Ela reclama e diz que não tenho tempo pra ela Tô sempre no estúdio trabalhando como as velas Nosso love vai se apagando feito uma vela Que só penso já no rap, já não penso mais em vela Vela, baby eu acho que não é bem assim Não faço parte do rap, rap faz parte de mim E apesar de tudo tu serás sempre a minha Wii A dona e senhora desse boy da Youngstreet, baby Dizem que o amor é cego, mas é a ti que eu vejo E quando eu tô no meu cu é só você que eu desejo Tô sempre a saber e se for pra esperar eu espero Esqueça a água que mata minha cede, é o teu beijo Legão Ela reclama que eu não tenho tempo Eu não lhe mereço que eu tô sempre com a minha Ela reclama que eu não tenho tempo Eu não lhe mereço que eu tô sempre com a minha Toda hora é o mesmo assunto Que eu desapareço e dou uma de grego Que não me importo contigo, prefiro tá com os amigos Que até pareça o vício da minha parte Te deixar na mão, magoa teu coração Mas nada disso conduz com a verdade Canuca, eu sou base lá atrás do nosso pão Portanto fica calma, não se estressa Minha deusa está um belo e eu nem te chamo de grega Porque é aquela que é sumigadora Cinderela, é a minha donzela Ela reclama que eu não tenho tempo Eu não lhe mereço que eu tô sempre com a minha Ela reclama que eu não tenho tempo Eu não me lembreço que eu posso sempre com os meus filhos Não fala só, baby O que eu faço pra tu, baby, me entendês Eu não faço por mal, não, baby, não Eu não faço por mal, baby Eu não faço por mal, baby Eu tô adoração, minha, beba Não volta em que eu não, guenau Eu não tenho tempo Eu vou adoração, minha, beba Eu tô adoração, minha, beba Eu vou adoração, minha, beba Entenda, ela concursa, minha naturally Eu tolina, que eu tô olhando Simplesmente, meu, beba Eu tô adoração, minha, beba Oh, my baby Eu tava burrinho em managa Oh, baby, yeah, yeah, yeah Youngstreet, baby